Olá, galerinha do nono ano. Eu vou postar pra vocês a correção da página 94, capítulo 16, exercício 1. Num triângulo ABC, está escrito em uma circunferência que B e C é igual a 50 e o ângulo aqui, o A, é igual a 45. 5. Determine a medida do raio da circunferência. A medida do raio é o valor que vamos descobrir. Vamos ter B e C está para o seno de B, o ângulo A, que é igual a 2 vezes o raio. B e C é igual a 50, seno é igual a 45, que é igual 2 vezes a medida do raio. Sim, o seno de 45, vou colocar aqui igual, seno de 45 é igual a 0,707. Vamos multiplicar. 0,707 vezes 2 vai ficar 1,414 vezes o raio, que é igual a 50. raio é igual a 50 dividido por 1,414. A medida do raio, 35,36, a unidade de medida, centímetros. No exercício 2, um triângulo equilátero é um triângulo que possui três lados iguais, está inscrito numa circunferência e ele diz que o raio mede 20 centímetros. Qual deve ser a medida aproximada do lado de um desses triângulos? Na medida do triângulo, vamos ter X está para 60, seno de 60, que é igual à medida do raio, que é 2 vezes o R, X, seno de 60, é igual a 0,866, e a medida do raio é 20, X, 2 vezes 20 é igual a 40, 0,866 vezes 40 é igual a 30 e 4,66. X vezes 1, X, 0,866 vezes 2 vezes 20, 40 vezes 20, 34,64. No exercício 3, avaliação nacional. Em um mapa, três cidades estão representadas pelos pontos A, B e C. Ele pede, né, se o ângulo do vértice A formado pelas estradas mencionadas é de 60, então a distância entre as cidades B e C no mapa é de, lembrando, nesse exercício nós temos aqui uma medida do ângulo, que, ó, está aqui, ó, o oposto de X, vamos ter, então, cosseno de 60, no cosseno de 60, temos X ao quadrado, que é igual a 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, menos, esse menos 2 aqui é da fórmula, vezes 1, vezes 2, e vezes o cosseno de 60. Então, X ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, é 1, mais 2 ao quadrado, 4, menos 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, vezes, o cosseno de 60, está no enunciado do exercício, 1, meio, X ao quadrado, é igual a 1, mais 4, 5, menos, esse 4 com esse 2 nós vamos simplificar, porque se trata de uma multiplicação, 2, 2 vezes 1, 2, X é igual a 5 menos 2, 3. Lembrando que esse 2, quadrado, é igual a raiz quadrada de 3. Não tem raiz quadrada de 3, ele fica dentro, permanece dentro da raiz, no exercício 3, é a alternativa dele.